O Zonzo Tienci Vem Preche usa o exemplo de cozinhar um ovo. Para cozinhar um ovo, você tem que ter palito de fásforo, você tem que ter um fogão, tem que ter gás, tem que ter uma panela, tem que ter água e tem que ter um ovo. Então, você acende o fogo, você coloca o ovo dentro da panela, começa a ferver o ovo. Então, o que acontece para a maioria de nós? Quando o ovo está fervendo, quando a nossa karma está fervendo na nossa vida, nós gritamos socorro e rezamos, por favor, não ferve meu ovo. Mas já está fervido, está tarde demais. Mas se um dia antes nós tínhamos jogado fora os fásforos, ou desligado o gás, ou tirado, despejado a água da panela, não teria como ferver o ovo. Você tem que ter todas essas causas e condições juntos para o ovo cozinhar. Então, a ideia de prática espiritual é eliminar uma das causas e condições antes de tudo se juntar para a karma amadurecer. Ou, neste caso, o ovo ser cozido. Mas na hora de a água estar fervendo e cozinhando o ovo, é tarde demais. E está neste momento que a maioria de nós rezamos para eliminar o karma. E ativar o medo. E aí E aí